Estar de quarentena, dá para se exercitar em casa, semi no combate ao coronavírus. Exercícios para fortalecer o trato respiratório. Inspira e solta. Inspira e solta. Pode repetir de três a cinco vezes. Depois, pode fazer com o braço. Respira e solta. Afastando os braços. Inspira. Solta. Você pode repetir esses três exercícios por três vezes. Ajude no combate ao coronavírus. Motivator. Compate ao coronavírus.